Ok, agora aqui na delegacia nós vamos contar o caso deste Hyundai HB20 preto que se encontra aqui no pátio da delegacia que foi apreendido com o velho conhecido da polícia identificado sendo Ademir Barbosa Souza de 40 anos, natural de Codó este homem que aparece aí na tela do programa mais uma vez ele foi preso com um carro roubado esse está com a placa adulterada esta placa que você está vendo de P.I.G. 7218 não é a verdadeira placa deste carro e sim a placa verdadeira do carro é P.I. 7200 ou seja, ele foi conduzido aqui para a delegacia e o carro foi apreendido está agora aqui à disposição da justiça